para a sua pergunta. Candidato, eu como médico cirurgião-geral do Eusébio, há mais de 12 anos, já fiz mais de 8 mil cirurgias. Tenho muito orgulho de ser um profissional médico e pertencer ao município de Eusébio. Eu gostaria de saber do senhor quais são suas propostas para a saúde municipal. Candidato doutor Mauro, o senhor tem um minuto para a sua resposta. O candidato que está aqui na minha esquerda passou 20 anos no poder. Ainda vem com propostas milagrantes, extravagantes, pedindo mais 4 anos, mas não muita não, é vergonhoso. Você nunca fez 8 mil cirurgias na cidade do Eusébio. A saúde do Eusébio hoje está praticamente acabada. Você não tem doutor nos postos, você não tem uma depiona, você não tem um exame. A pessoa acorda 4 horas da manhã para pegar uma ficha e não tem essa ficha mais. Essa saúde que você fala, ela só existe na cabeça de você mesmo. Nessa saúde, ela não existe na cidade do Eusébio. E eu faço uma proposta para você. Como eu tenho mais relações sociais na saúde do que no município de Eusébio, do que você, do que o seu chefe, de qualquer outro candidato. E deixe de ser candidato também, se você tiver maior obra social de saúde do Eusébio todo o tempo que esse seu doutor que está aqui presente. Agora não vem emitir 8 mil cirurgias, pelo amor de Deus, não minta candidato. Isso é vergonhoso. Tempo encerrado. Candidato, candidato, doutor Júnior, um minuto para a sua réplica. O candidato mostra que não tem propostas para o município de Eusébio. E eu vou te falar os números. Nós temos 100% de cobertura na atenção primária. São 25 equipes de saúde da família em 19 postos. Nós temos uma maternidade que é referência para todo o estado do Ceará. Nós temos o serviço de cirurgia geral e de cirurgia ginecológica com fila zero. Isso mesmo, Eusébiense. Nós temos zero filas de cirurgias eletivas no município de Eusébio. Mas nós vamos continuar avançando mais e ampliando os nossos serviços de saúde com a construção dos postos de saúde da Encantada, do Timbu, lá do Jabuti, no quilômetro 21. Além disso, nós adotaremos a telemedicina para acompanhamento e consulta médica. E, além disso, nós vamos implantar o programa de educação continuada dentro do município de Eusébio. Muito bem. Candidato doutor Mauro, o senhor tem um minuto para a sua tréplica. Realmente, ele zerou a fila de Eusébio mesmo, mas está equivocado. Quem fez? Se alguém zerou a fila no município de Eusébio na saúde, fui eu. Que só o ano passado, nós realizamos aproximadamente 600 procedimentos cirúrgicos. Na época da Covid, você sumiu, você não teve solidariedade com nenhum cidadão eusebiense, não foi à rua, não fez consultas online, não fez orientação correta sobre a pandemia em relação ao nosso cidadão. Agora, você vem dizer, até ser uma área de saúde, se nos postos falta tudo, atenção secundária, como é que você pode falar isso? Você continua mentindo. Eu digo a você também, que tem áreas da saúde que eu aqui, esse doutor, deixo de ser candidato. Porque na área de traumatologia, na área de autocomplexidade, na área de urologia e na área infantil, se a prefeitura de Eusébio tiver mais trabalho nessa área do que eu, eu deixo de ser candidato. Muito bem, o senhor ainda tinha...